E aí, gente, como é que vocês estão? Eu tô aqui. Nossa, cuspiu em mim. Eu tô aqui pronta pra ser cuspida. Não, pronta não. Fazer o quê? Nascer pronta. Claro. E pra provar glosembos. Quero começar por esse absurdo que a gente encontrou no mercado, que é laca e diamante negro em petigador. Este bicho aqui, viu? Vamos que vamos. Agora, a gente vai mostrar a segunda câmera. Não, na verdade, deixa eu falar o que acontece. Ele é congelado. E aí, você não pensa assim, ah, congelo, agora eu vou comer. Não. Não. Você tira quatro horas antes e põe na geladeira. Tem que ter toda uma programação pra você comer isso. Eu acho isso chato, você não acha, não? Na hora que você tá com vontade de comer, você fala, nossa, vou pegar aquele petigado. Ih, pega não. Vai não. Você vai botar quatro horas antes da sua geladeira, mas você pode manter na geladeira por 30 dias. Então, você compra e já põe na geladeira, né? Nem congela. E aí, você pode fazer no micro-ondas, no forno convencional, né? Fryer. Eu fiz aqui no micro-ondas, que se Deus inventou, a ciência a gente usa, né? 20 segundos. Esse é o bicho. É isso. Bora partir ele, gente, pra ver. Depois que você faz no micro-ondas, ele diz que você tem que deixar... Ih, não escorreu nada. Na verdade, a parte que eu peguei foi bem maçuda, ó. O recheio tava ali dentro. Vamos partir de novo. Porque o negócio do lance do petit gâteau, ele dá aquela... É, assim... Não escorreu muito, não. Ele tá bonito, mas não escorreu muito, não. Eu tô filmando aqui, vai lá pro Ticketalk. Vou partir de novo. Ó, vem pouco recheio. Tá vendo, ó? É. Tá pelando e vem pouco recheio. Então, assim, não é por falta de derretimento. Vamos provar? Ruim não deve ser. Tá muito quente. Esse negocinho, dois bolinhos, são 15 reais, não era isso? Caríssimo. Essa caixinha vem dois bolinhos. Não é bacana? Gostou? Eu não gostei da massa em si, em volta. Tinha massa... Estranha a massa, mas onde pega o recheio é gostoso. Recheio é bom. Dá pra você fazer uma sobremesa e pegar isso aqui, botar uma bolinha de sorvete aqui. Dá pra fazer uns confeitos. Não sai baratinha, mas... Resumindo. É... Eu acho que tinha que ter mais recheio, porque o lance do petit gâteau é esse, né? Que a massa dele é bem fininha. Quando você parte, escorre aquele meião dele. Eu não sou fãzão de petit gâteau, também nunca tive oportunidade na minha vida de estar comendo. Um petit gâteau. Achei uma coisa... É, comida de gente chique. Então é chique. Pouquinho? É, eu peguei umas pedrinhas também, mas é uns açúcar. Não é dente, não. É do... Diamante Negro. Faz sentido. Claro. Gente, assim... A parte que tá em contato com o recheio é extraordinária. Ficou molhado e o laco de diamante negro são extraordinários. Mas essa lateral inteira aqui, que é pura massa, ó... Tá mostrando lá, ó? Tá. Mostrando aqui no zoom. Pode dar no zoom, meu. A lateral é pura massa, assim, bem maçudo. Essa massa não é muito boa. Mas eu como de aqui tudo, hein? É, eu não vou comprar de novo. Essa é a verdade. Tu vai comprar de novo? Dá um beijo. Tu vai? Não, não sei. É, eu já não... Tô decidindo. Não sei. Eu sou chegado em comprar outro. Mas é gostoso e tal, mas a massa em si eu achei bem... Quem gosta de chocolate, a gente vai gostar. É. Nada extraordinário, mas é gostoso. Dá um meio, tá quebrando os dentes, não dá? Uhum. Vamos pro próximo? O que que tu acha? Tu tá com pressa? Tu olhou o relógio ali. Aqui já deu 20 minutos, 10 minutos de gravação. Que loucura, hein, meu irmão? O tempo realmente passa de uma forma diferente pra cada pessoa. Uhum. Hoje tem um monte de coisa de chocolate. A gente achou esse lançamento de Nestlé, que é Choco Biscuit. Choco Biscuits. É o nome do negócio. Tá aqui, ó. Choco Biscuits. Eu achei muito bom esse nome. Recomenda que você come com café? Tá recomendando que eu tome com cafezinho? Uhum. Nossa, e dou-te gosto. Podia vir um durex colado e a cápsula junto. Já que eles querem que a gente tome com café. Tu não achas? O que que tu achas? Acho um abuso da sua parte. Tu acha? Achei legal que ele avisou quantos biscoitos tem aqui, ó. Oito. Oito biscoitos. Oito Choco Biscuits. Nossa, são grandes os Choco Biscuits. Mostra. Ó, tudo enfileirado, rapaz. Um respeita o espaço do outro aqui, ó. Vamos lá. Muito bacana. Diferente. Vamos lá. Tem o cheiro do Calypso. Calypso? Não abandam o chocolate. Nossa, que duro. Aí tá. É o Calypso. Aquele outro redondinho que tem chocolate. Nada que é biscoitos é Calypso. Mesmo gosto. Delícia. Ó. Crocante pra caramba. É, se você tiver um dente mole, não recomendo não. É, se tu tiver um filho. Ele tá com aquele dente, é de leite, que chama? Que vai trocar? Que tu não tem coragem de girar o dente? Dá um biscoito desse pra ele. Resolva na hora. Não é verdade? Sim. Eu sei que você tem um filho aí que tá com o dente pendurado. Dá um choco. Menina, é só botar a linha e puxar. É só botar um Chocobilsket na boca dele, meu. Já era. Ó. Muito gostoso. Mas ele lembra vários outros biscoitos da linha deles lá. O Calypso mesmo, que é redondo, é idêntico a esse aqui. Mas vem bastante chocolate. É delicioso. Vou guardar o restinho aqui, porque eu estou cheia. É porque a gente já tá gravando vários vídeos. E aí, meu, tô que nem aguento mais comer, mas vambora. Mas é gostoso. Não é verdade? O povo vai falar que você não tá gostando, porque tá com o bucho cheio. Não, mas tá bom. Eu só não vou comer tudo. De longe, parecia que tava escrito que é vinho. Mas é Levinhos, tá, gente? Levinhos pimenta. Levinhos pimenta. Imagina o Levinhos dessa pimenta. Vamos ver se é Levinhos. Levinhos, eu acho que é o nome do biscoito, né? Crocantes e assados. É, tem Levinhos de salsa, bacon churrasco e presunto de fabricante. Eu só vou mostrar uma coisa. Eu achei a capinha muito bem feita. Bonitinha, né? A embalagem é muito bem pensada, bem simples. E é isso aí, cara. Sabe o que você me lembrou de bem simples? Que é simples dar o like no vídeo. Com certeza. É bem simples. É tão simples, gente, que é só um botão. Ou um clique no dedinho assim. Muito fácil. Por que Levinhos? São travesseirinhos. Ó, gostando de Levinhos. Travesseiros em formato de salgados. Marina, tu tá olhando pro céu ali, não entendi o que ela tava olhando. O negócio subindo. Tava assim. Tô brincando não. É o botão pra subir. Eita, nós. Brincadeira, meu. Vamos provar o Levinho. Ultimamente, nós temos que falar muita coisa de pimenta, né? É que eu que escolho. É. Tinha Levinhos presunto, Levinhos pimento, peguei Levinhos pimento. Presunto já comei todo dia, né, Marina? Queria, mas não como não. É. Não é delícia. Nossa, não dá. Delícia o Levinhos. Ele é Levinhos mesmo. É. Tu não sei. Ele é tão... Você come uns 50, Levinhos. Meu, ele é muito fino. Levinhos. Tu vai... É porque assim, eu tava mordendo. Foi. Eu tava usando a força do biscoito aqui, do Chocobuskets. Meteu os dentes no outro. Meti os dentes no outro aqui, ele desapareceu. Ele evaporou da minha boca. Não é verdade? Ele é bem... Acabou. Não tem mais Chocobuskets. É, Levinhos. Acabou o Levinhos aqui. Eu não achei apimentada. Tem um gosto de coisa de pimenta. Bem leve. Mas não é... Por isso Levinhos. Levinhos. Ele tem o gosto da pimenta, mas não tem a picância. Eu gosto de coisas assim. Vamos ver de onde que é o Levinhos, porque eu nunca ouvi. O produzido embalado na Bahia. Em Cia Simões. Ou Companhia Simões. Não sei o nome. Companhia Simões Filho. Nossa, eu achei muito gostoso, gente. Ele é muito gostoso de comer. Ele não parece frito na hora que você põe na boca. Deve ser assado. Então vai... Ó. Adoro. Gostei também. Não tem a pimenta. Então se tu quer uma coisa de pimenta, talvez tu não vai gostar do Levinhos. Porque não tem pimenta aqui no Levinhos. Uhum. Né? Mas ele é um... Aquele salgadinho assim. Tu come tudinho. Come rápido. É. Tá com pressa, tu come. Enfim. Sem pressa também dá pra comer. Vamos do... Tá, tá provado o bicho. Tá provado, não tá? O bicho. Tá com a... Tô com o Sarna, eu acho. Ó, vamos agora. Ó o Crespito. Lembra alguma coisa do Chaves? Chespirito? É, Chespirito é o nome. Quem é o Chespirito? A gente já provou alguma coisa do Village, não provou? Ah, o Panetone. Agora vamos fazer um panetone deliciosos deles. É, o Panetone era bom, eu lembro. Do Village. Mostra lá pro pessoal. Opa, me perdoa pessoal. O Crespitos, eu vi ele e eu falei, nossa, esse Crespitos parece bom. Não é Crespitos, é Crespito. Crespito. Crespito, não é Crespitos. Vamos lá. Bombom de chocolate ao leite com pedaços de amendoinho. Eita. Ou se quisieres, em espanhol, bombom de chocolate ao leite com money. Money? Money. Ah tá, bombom de chocolate ao leite com dinheiro? Money. Eu sou americanizado, você sabe, né, meu? Vamos abrir aqui o bicho. Eu tô curiosa pra ver o que teria. Ah, rapaz. Várias paçocas. Cara, achei bonito. Lindo, nota 10 pra alegoria. Mostra lá. Pegar um aqui? Pega uns Crespitos, uns Chaspiritos. Mostra aí, uns Chaspiritos. Piadista. Tu tá mostrando dois juntos, separa o negócio. O bicho veio colado, meu. Esse aqui é um Chaspiritos. É o metade da paçoquita. É o mesmo formato, né, da paçoca? Ó. Cheiro de Crespito. Gosto de Chaspirito. Putz, que engraçado, né, meu? Ora. Gente, eles pegaram uma pancada de amendoim e misturou com chocolate, ó. Uma pancada de chocolate. Faltou um negócio aqui dentro. Isso aqui fica animal. Fica a ideia pro Crespito. Caramelo. Chocolate, amendoim e caramelo, não tinha pra ninguém. O senhor Carlos Crespito. Faz o Chaspirito. Acrescenta o caramelo e faz o Chaspirito. Ó, só amendoim e chocolate. Não sei se eu gosto muito do Crespito. Achei muito seco. É. Poderia ter uma liguinha, né? Isso que eu tô falando, se tivesse um caramelo... É. Mas ele é gostoso. Caramelo. Ele não serve só pra arrancar aquela sua obturação. Ele serve também pra fazer essa ligação entre os produtos, sabe? Vocês vão ver que eu vou tomar aqui um Apple Citra do nada, tá? Porque é do vídeo anterior que a gente gravou, que pode ser pra você... Posterior também. Posterior, é. Ou da semana passada. Ou várias semanas pra frente. Aqui não tem ordem, não. É isso aí. Aqui a ordem dos fatores não altera o produto. Não é verdade? Altero. Mas tudo bem. Ó, eu no meu gosto pessoal... Eu amo amendoim. Eu amo chocolate, menos que eu goste de amendoim, eu acho. Mas assim, os dois juntos, assim... Achei sem graça. E você? Ah! Conta pra nós. Eu achei. Eu achei. É porque você é carioca, né? É, eu sou carioca. Entendeu? Eu achei, faltou um negocinho porque eu achei muito seco. Um caramelo. Um caramelo. Um caramelo. Não ia ficar animal. Ia. Um caramelo é outra coisa que eu não sei o que. Mas eu achei muito seco, mas ele é gostoso. Ele é crocante. Ele tem bastante chocolate, tem bastante amendoim. Só isso. É só os dois ingredientes que tem. É, mas tem bastante, assim, tá bem concentrado, eu digo. Eles ocupam espaço, faz conta de um metro por um metro. Mas só tem chocolate e amendoim. Vai ter bastante dos dois. Só tem os dois. Entendeu? Vamos pro outro. Tem outro? Tem mais um. Tem mais um? O próximo. O que que acontece? Nossa, que loucura, meu. Achei que esse era do outro vídeo que a gente gravou. Não, a gente provou não. Eu tô ficando louco, meu patrão. Esse aqui é o Delícias de Forno. Tá faltando um porque eu gravo pro TikTok. Se você não me segue lá, tu vai vacilão. Porque eu tô doida pra bater uns números lá e ser famosa lá. O que que acontece? Inclusive eu provei isso aqui lá no TikTok, antes daqui. Porque lá no TikTok é mais rápido as coisas pra entrar, né? Às vezes você vai ver uma novidade lá antes que aqui, tá vendo? Pega essa dica pra você. Deixa eu fazer um pedido já. Eu não sei se a gente bateu ou vai bater no 100 mil lá no Cool Noise. Com nós é um canal secundário que a gente tem. Não é porque ele é secundário que ele é de segunda mão. Isso, segunda classe. Não, não é. Segunda mão ele é, mas não é de segunda classe. Sim. Mas segunda mão também não, que ele nunca foi usado. Desculpa o termo. Tá, mas enfim, a gente tá pra bater 100 mil lá, cara. Foi a mesma coisa que eu falei no vídeo anterior, que pode ser que tenha entrado, que vai pra frente ainda. Vocês são 100 mil aqui que vocês assistem esse vídeo, pelo menos. Pelo menos. Eu queria 7 mil pessoas, que é o que eu preciso lá. Tem 93 mil seguidores. Não qualquer tipo de gente. Porque eu não gosto de qualquer tipo de gente lá. Hã? Eu não quero qualquer tipo de gente lá. Você quer quem tá assistindo esse vídeo? Não. Quem tá assistindo esse vídeo aqui e tem coração bom. Quem não tem, não precisa ir. Não é? Sabe qual é o nome disso? Terrolo psicológico. Que é a dica. Então se você tem coração bom, você se inscreve aqui no canal. Se você não tem, continua aqui. Ah, eu queria ter uma placa própria. Você não é capaz de ajudar uma pessoa? Eu queria ter uma placa do YouTube. É, precisa ter a placa de 100 mil, entendeu? Aquela plaquinha legal. É, preciso não. É que eu preciso mostrar pra minha mãe, gente. Porque minha mãe foi me cobrando carteira assinada, trabalho mesmo, de verdade. E eu não consegui até hoje. Daí eu precisava, pelo menos, bater essa merda. Gente, esse papo foi sem pé nem cabeça. Eu agradeço a audiência de vocês. Enfim, eu provei esse pudim. Calma aí, que eu já vou lidar. Me perdoa. Lá no TikTok, o povo... Ai, se é flã, já tem não sei quanto... Gente, eu sei o que é flã. Aliás, nem de flã eu gosto, tá? O flã, ele normalmente tem um gosto de baunilha. Isso aqui não, ele é como se fosse o pudim que a gente faz em casa. Que, aliás, a gente tem a receita do melhor pudim que eu já comer na vida aqui no carne. Isso seria o pudim que a gente faz em casa, que ele até coloca aqui, ó. Com receita de leite e ovos. Aí vai vir sempre um chato e fala assim... Ah, mas flã é pudim em inglês. Estou speaking em inglês aqui? Speaking em inglês? Então, se eu tô falando pudim, eu quero dizer pudim. Que flã no Brasil não é pudim. Tá a pau da vida, Eva. Eu já arranjo o barraco, antes do barraco chegar. Porque esse barraco já chegou lá no TikTok. O povo dizendo que flã e pudim é a mesma coisa. Pode ser no United States. O povo falou lá também. O povo falou nos comentários lá? Que era flã. Eu tinha certeza que ia falar. Gente, isso aqui não é flã. É pudim. Ah, mas pudim em inglês é flã. Pode abrir qualquer vídeo no YouTube de pudim. Vai ter alguém falando que lá é flã. De qualquer vídeo. De qualquer pessoa. Eu não sei que lance de arte é isso. Flã é outra coisa, gente. Flã no Brasil... Comente aqui embaixo. Mas pra mim flã é outra coisa. Flã é aquele negócio de baunilha. Esse aqui eles querem imitar aquele pudim que a gente tem em casa. Que a gente faz em casa, tá? Não tem gosto de flã. Eu não gosto de flã. Peço desculpa ao editor que ama flã. Ele ama flã, mas... Tu quer abrir? Eu não gosto. Ó. Ele é muito duro. Ah, aí tem um truque. Abre aí. Aliás, lá no TikTok, quando eu abri ele desse jeito, um monte de gente falou Marina, eu nunca imaginei que dava pra abrir esse produto desse jeito. Bargoleta. Se eu estivesse comendo aqui em casa sozinha, eu comeria aqui dentro desse pote pra não sujar nada. Mas eu quero mostrar esse truque pra vocês. Não tem problema não. Ó. Deixa eu mostrar esse truque pra vocês. Deixa eu tirar o... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ó, você vira o pudim e aqui no fundo ele tem uma travinha, ó. Quando você quebra essa trava, ó. Nossa, tá dura. Pera aí. É que eu tô sem apoio. Nossa, ela quebra muito fácil, ó. Viu o barulho? Quando ela quebra, solta o ar e o pudim solta. Olha aí, rapaz. Não é flã. Bota aí, hashtag, pudim não é flã. Vamos subir no Twitter. Nos Estados Unidos é. Mas lá nos Estados Unidos, flã não é pudim. Flã não é pudim. Eu paro pra pensar isso, porque lá flã é flã. E aqui pudim é pudim. É isso aí. Olha essa colher, ó. Opa. Eu já provei esse pudim. Quero dizer para todos vocês que... É um bonito flã. Ele é muito bacana. É um bonito flã. Não. Não fala isso. Ela fica nervosa, gente. Hum, que flã boníssimo. Ele tem o mesmo gosto do pudim que a gente faz em casa. Achei muito gostoso. Só que o pudim que a gente faz em casa é um pouco mais consistente. É. E mais doce. Mas é uma delícia. Mas ele lembra muito o pudim que a gente faz em casa. Então eu achei bem bacana. Tá com vontade de comer um pudim? Não quer ter aquela trabalheira? Come. Flã não. Aí você compra flã. Se você quiser comer flã lá no mercado, tem um monte de flã. E assim, seguindo a minha linha de raciocínio, que é outro barraco que o povo faz aqui. Hã? Flã, o povo fala assim. O povo inventa suas próprias regras. Flã não tem furo. Pudim tem. Mostra para ele se tem algum furo. Agora leia aqui para mim que está escrito. Pudim. Derramei. Ó. Pudim de leite condensado. Pudim. Tá bom. É porque eu tenho alguns ideais muito fortes. Um deles é essa questão do pudim do flã, que é um barraco que eu sempre... Não, acho que o pessoal já entendeu, cara. É assim? Não, não me vê com o papo de flã pra cima de mim, não. E eu gosto de pudim lisinho. Não vem falar que pudim lisinho não é pudim, é flã. Tem esse time também. É delícia. Fala pro pessoal, tem gosto muito do pudim que a gente faz em casa, não do flã. Eu acho que é isso, cara. Delicioso esse pudim, claro. É... Você fez a língua assim? Não, eu vi nada. É maravilhoso. Gostinho de... De pudim ou de flã? De pudim, claro. Muito bom, realmente. E realmente tem um gosto do leite condensado. Aham. Ele poderia ser um pouquinho mais doce. E um pouquinho mais consistente. Mas é gostoso. Não, deixa de ser. Com certeza. Ó, eu adorei as coisas de hoje. Não sei dessa pessoa safada que... Safada não, que minha mãe não gosta que fala a sua palavra. Não sei dessa pessoa sacana que... Que fala que pudim é flã. Aham. É isso. Se você acha, ó... Vamos embora? Vamos, claro. Vamos embora, que eu tô calmíssima. Agora que você já aceitou essa ideia sobre pudim e flã, A gente conversou aqui. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Clica no gostei. E se você tiver coração, que aí é um outro assunto, Clica aqui no canal e vai lá pro Cunóis. Porque a partir... Provavelmente do mês que vem... O vídeo vai acabando, ela vai diminuindo o tom de voz. Ela tá falando bem baixinho. É pra você já ir dormindo. Tem um monte de gente que diz que minha voz dá sono. Nunca ninguém... Nossa senhora. Ninguém que me conhece pessoalmente comentou isso. Mas vocês do canal aqui acham que me dessa. Ó, é isso, meus amores. Se inscrevam no canal. O Guilherme cortou o meu segredo, que é um segredo pra vocês. Um mês mais ou menos pra frente. E vocês vão ver muita coisa bacana no Cunóis. Quem tiver lá, vai assistir. Quem não tiver, tá bloqueado, sabia? Que loucura, cara. É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Pudim e flã. Ele nem acha isso. Como é que o pessoal pode ser tão implicante? Acho que nem comeu... Ele nunca comeu flã, gente. Ele nunca comeu flã na vida e tá com esse papo. Vai tirar sua foto aí de capa, rapaz. Vou fazer minha capa aqui agora. Faz a sua capa aí. Vamos ver. Putaça. Faz uma capa putaça pro povo ver. Vamos lá. Ah, não. Fiz esse nariz na última capa. Então faz outro nariz agora. Tiririca. Fica tiririca pro povo. Fica tiririca pro povo.